Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos. E se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês. E se você não curte esse tema, também não tem problema. Deixo passando cardzinhos aí durante o vídeo. É só você clicar. Você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre perfumes com notas aquosas. Isso mesmo, gente. Nota aquosa, quando eu ouço eu já fico com um pouquinho de medo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre perfumes com a nota de calônia e já mostrei para vocês. Essas notas aquosas, quando você vê aí nota aquosa, nota oceânica, nota ozônica, né? Essas notas aquáticas. Então são notas conseguidas a sua maioria, na maioria das vezes, através do calônia. O calônia é uma nota que traz essa sensação mais aquosa mesmo para o perfume, né? E muitas vezes, essa nota, ela traz pegada frutada como se fosse uma fruta suculenta, um melão, uma melancia. Outras vezes, ela acaba trazendo para o perfume aquela pegadinha na nossa pele que lembra um pouco clara de ovo. Não são todos os perfumes de nota aquosa, com nota aquosa, que traz para mim aquela sensação da clara do ovo. Mas a grande maioria acontece isso e eu fico com um pé atrás, fico com um certo medo aí quando eu vejo lá que tem nota aquosa na pirâmide olfativa, tá? Eu trouxe alguns aqui para vocês. Alguns aqui me incomodam mais, outros menos, mas eu vou mostrar para vocês. E para mim, não precisaria ter essas notas nesses perfumes, tá? Se não tivesse, ia estar tudo certo. Mas então, né? De qualquer forma, a perfumaria é muito acostumada em usar essas notas mais aquosas para trazer frescor. Então, a gente encontra por aí, tá? Então, vamos lá. O primeiro perfume que eu quero mostrar para vocês é um que, se você procurar um vídeo antigo, que eu estou falando dele, eu não estou falando de nota aquosa, não estou falando de calônia, não estou falando nada sobre isso com relação a ele, porque não tinha essa nota, não aparecia na minha pele. E agora está aparecendo. Então, o primeiro que eu trago para vocês, caiaque aventura. Gente, o meu caiaque preferido. Esse é, assim, um perfume super fresco. Na minha pele, ele ficava floral. Sabe o que era um floral fresco, limpo, almiscarado, delicioso? Recentemente, tá? Faz um tempinho, não tem muito tempo. Eu fui borrifar o perfume e apareceu aquela nota que me lembra um pouco clara de ovo e dá aquele enjoo lá, que a gente não gosta muito. E acabou me incomodando. Então, o caiaque aventura era um dos três caiaques que não me incomodava, né? O caiaque tradicional, eu não sinto calônia nele. Acho que nem tem, tá? Tá? Nele é outro componente que o pessoal também usa para trazer essa pegada de limpeza. Não é o calônia. E o verde, gente, aquele que é mais herbal, que agora não me lembro o nome, também não me traz nota de calônia, tá? Esse daqui também não trazia e agora está trazendo. Então, infelizmente, eu estou sentindo agora aquela pegada de nota aquosa me remetendo ao calônia. A última vez que eu passei ele, dei lá umas borrifadas no meu braço, eu fui lá e lavei, tá? Porque realmente fica muito enjoativo, aquele cheiro realmente dá enjoo na gente. Então, eu acabei lavando o braço, não tem jeito, tá? Então, o caiaque aventura, infelizmente, talvez por ele ter macerado, aí as notas foram ficando um pouco mais evidentes, mais fortes e mais potentes, acabou aparecendo. Mas, infelizmente, apareceu. Então, caiaque aventura aí, não estou conseguindo mais usar, assim, como eu já usei anteriormente. Pode ver que ele está até que baixo, tá? Eu tinha uma miniatura, mas, assim, infelizmente, apareceu, tá? Outro, gente, que também aparece, só que ele não chega a ter aquela nota muito evidente da clara do ovo. Então, eu até consigo usar, mas, gente, se não tivesse, seria muito melhor, tá? É esse aqui, ó, o Drop X ou XX, que é o Quasa da Casa do Boticário. Gente, esse perfume é fresco, ele é delicioso. É aquilo que eu falo, toda mulher precisa ter um perfume fresco na sua coleção. Um ou dois, sei lá. E você pode escolher o perfume que você preferir, tá? Esse é um deles, o caiaque aventura também. Só que, infelizmente, essa nota aquosa que eu sinto nesse perfume, acaba me incomodando. Veja bem, ele não chega a ter cheiro de clara de ovo. Então, ele não me incomoda tanto quanto outros aí me incomodam. O caiaque aventura começou a aparecer agora, mas, por exemplo, o caiaque 2 foi um perfume que eu não consegui usar. Porque ele fica com muito, muito cheiro de clara de ovo na minha pele. O caiaque vital, a mesma coisa. E esse aqui não, esse aqui, a nota aquosa aparece, mas não é exagerada. E depois de um tempinho, ela vai embora. Mesmo assim, me incomoda um pouco. Eu preferia que não tivesse. Então, se você não curte nota aquosa, é bom você sentir antes na sua pele e ver como é que ele vai reagir na sua pele, tá? Se ele vai, se vai aparecer essa nota de mais ou de menos, enfim. Se você gosta de nota aquosa, legal. Aí você vai sentir e vai ficar tranquilo. Se você não gosta, fica esperto, porque aqui a gente sente também, tá? Então, o Quasardrop XX aí da Casa Boticário, ele também tem essa notinha aí. Outro que eu também encontro essa nota, gente, na saída. E assim, eu acho esse perfume delicioso. E eu acho que ele seria o meu preferido da linha, se ele não tivesse essa bendita nota aquosa, que aparece por um tempo na minha pele, depois vai embora, mas aparece. E isso me incomoda. De novo, não sinto muito clara de ovo, mas eu sinto algo que parece que vai chegar lá e aí não vai, sabe? E aquilo já me incomoda, que é esse aqui, gente, ó. O Love You da Avon. O Love You, ele é um perfume que eu acho delicioso. O fundo, na hora que ele passa essa nota aquosa, que eu não gosto, ele fica tão gostoso, tão cremoso, que aquele creme de amêndoa, aquela coisa, é muito, muito gostoso. Só que na saída, ele tem o lado frutado da framboesa, ele tem uma picanciazinha da pimenta rosa, mas ele tem o frescor das notas aquosas. E esse frescor das notas aquosas me incomoda. Depois aparece a rosa e ele vai ficando um pouco mais encorpadinho, né? Vai ficando mais gostoso, mas essa nota aquosa que tem na saída realmente me incomoda. Então, assim, se ele não tivesse essa nota aquosa, porque eu acho que é totalmente desnecessário, ele seria o mais gostoso da linha, na minha opinião, tá? Mas, infelizmente, essa nota aquosa veio e ele acabou que ele é o que eu menos gosto por causa disso. Porque essa nota aquosa vai me incomodar aí por uns 15 minutos, eu vou ter que suportar isso pra depois começar a sentir prazer com o perfume, é muito ruim isso, né? Mas ela está presente. Então, se você tem um pouco de dificuldade com a nota aquosa, como eu tenho, você precisa ficar atento. Se não, se você não se importa e você nem sente isso direito, então você vai passar despercebido, tá, gente? Porque aqui eu não sinto calone. É assim, é aquela nota aquosa mesmo, aquele frescor aquoso que aparece e me incomoda um pouco. E é a mesma coisa que eu falei do Quasa. Ele parece que vai chegar e não chega e isso me incomoda, tá? Então, tá aqui Love You, da Avon, o primeiro, né? Love You também me incomoda. O próximo que eu vou trazer é um lançamento, foi um lançamento e ele decepcionou bastante porque ele não trouxe tudo o que a gente esperava, né? Que é o Crisca Flores. A gente esperava que ele fosse somente um floral, mas ele também trouxe a nota aquosa. E quando ele sai com essa nota, ele realmente traz aquela pegadinha do calone. No início, logo que eu provei esse perfume, ele ficou mais ou menos parecido com o Love You. Com aquela nota aquosa, não no cheiro, tá, gente? Só na questão da nota. Com aquela nota aquosa que não chegava no calone. Mas depois de um tempinho ele chegou. Ele chegou no calone e eu sinto o calone aqui. Então, por isso que eu falo que se você não curte o calone, você não usa esse perfume, tá? Não use. Ele ficou frutado, tá? Eu sinto bastante maracujá nesse perfume. Ficou bem frutado, decepcionou muita gente, porque o pessoal achava que ele fosse ficar só floral e tal. E tem essa nota aquosa. Então, você sente na saída um frutado que eu gosto muito. Me agrada demais essa pegada de maracujá que eu sinto nele. É azedinho. E depois ele vai ficando um floral, mas com essa nota aquosa que vai puxando pro calone. E aí, gente, me desagrada totalmente, tá? Então, Crisca Flores pra vocês aí. Foi uma decepçãozinha aí que a gente teve. Outro perfume que também traz essa nota aquosa. E, gente, desnecessário, na minha opinião, é o inebriante For Her. Porque esse perfume, gente, é um perfume noturno, um perfume intenso, um perfume sensual. Um perfume que tem bastante pra alinê. Eu sinto pra alinê nele. Me lembra bastante o estilo do Labelle, o Labelle de Jean Paul Gaultier. Mas, não sei porquê, a Rinodé decidiu colocar nota aquosa nele. Então, na saída, quando ele, logo na saída, tem esse frutado, pera, né? Aquela pegada meio, meio Labelle, né? Então, você sai com isso. Ótimo, maravilhoso, cheiro incrível. E começa a aparecer uma nota aquosa. Que eu acho que é totalmente desnecessário nesse perfume. Levando em consideração que ele é um perfume noturno. Um perfume mais sensual, mais invernal. Pra quê que você vai colocar uma nota aquosa num perfume desse? Então, assim, pra mim, totalmente desnecessário. E me incomodou um pouco. Só que, bem na saída, ele fica ali uns 10 minutinhos, assim, aparecendo essa nota um pouco mais fresca. E depois, ele vai ficando encorpado e só com aquele Praline, aquele perfume mais adocicado. Acho que não precisaria, tá? Pra mim, o perfumista não sei. Eu não sei muito bem o que ele pensou. Tipo, ah, eu tenho um perfume intenso e eu vou colocar uma nota aquosa ali pra diferenciar. Eu acho que não ficou legal pessoalmente. No meu gosto pessoal, é claro. Mas, assim, algumas pessoas talvez nem vão sentir essa nota. Porque como ele tem bastante dulçor, ele é um perfume encorpado. Talvez essa nota seja escondida, dependendo da pele. Mas na minha pele, ela aparece, tá? E talvez por eu não gostar dessa nota, toda vez que eu passo um perfume que tem, ela aparece na minha pele. Então, infelizmente, o inebriante for horror também tem essa nota. Não é uma nota também que fica, né? Durante muito tempo. Mas, ainda assim, seria melhor que não tivesse. O próximo que eu vou trazer pra vocês... Ah, gente, ó. Deixar o recadinho na Rinodê. Se vocês quiserem comprar com desconto, procurem o André, tá? Eu sempre compro com ele. Compro com desconto. Deixo aqui na descrição do vídeo os contatos dele, né? E se vocês disserem que viram aqui no canal, ele também dá desconto pra vocês, tá? Então, fiquem aí à vontade, super de confiança a ele. O próximo que eu trago pra vocês é da We Pink, gente. Que é esse daqui, ó. O Purblix Malve. Recentemente, eu fiz resenha dele, tá? Não tem muito tempo, fiz a resenha dele. E contei pra vocês tudo que eu sinto com esse perfume. E uma das coisas que eu sinto é a nota aquosa. Então, assim, gente... Ele sai, eu sinto cassis, né? Na saída, como se ele tivesse uma coisa meio de cassis ali. Mas é bem na saída, meio roxa. Só na saída. E depois eu começo a sentir essa pegada dessas notas mais aquosas, tá? Incomodam, porque eu não curto. Então, assim, não curti muito essa pegada da saída. Depois ele vai ficando um pouco mais floral e vai aparecendo... Ele tem praline no fundo também. Então, aparece esse lado mais adocicadinho dele e tal. Mas, assim, ele tem também essa nota aquosa. Que, no caso, me incomoda, tá? Aqui, algumas pessoas aí compararam... Na verdade, assim, gente. Teve muita comparação, tá? Esse perfume aqui. Comparado com N perfumes, né? O pessoal não conseguiu decifrar muito bem com qual perfume ele parece, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Na minha pele, ele ficou muito, muito, muito na proposta do Ilia Completa da Natura, tá? Muita gente fala... Ah, então parece o Idoli. Lembra alguma coisa do Idoli, mas não é muito parecido, não. Mesmo porque eu acho que o Ilia Completa não é tão parecido assim com o Idoli. Claro que cada um tem ali o seu próprio nariz. E vai achar se é muito parecido ou menos parecido, mas uma coisa é certa. A proposta é essa, tá? Então, eu achei que ele lembra bastante o Ilia Completa. Principalmente por causa das notas aquosas. Porque ele tem aqui a nota aquosa, que me incomoda e eu não gosto, né? Eu já contei pra vocês. Não precisaria ter. Porque um perfume pode ser fresco sem as notas aquosas, tá? Então, não precisaria ter. Mas, também porque ele tem a mesma proposta. Essa proposta meio Idoli. Então, uma coisa é a nota aquosa que ele traz. Outra coisa é essa proposta meio Idoli, tá? Então, falando do Ilia Completa, trago pra vocês o Ilia Completa. Eu sei que muita gente ama o Ilia Completa, tá? Com certeza aí nos comentários vai ter muita gente falando, ah, eu amo esse perfume e tal. Sempre que eu trago esse perfume, é muita gente dizendo que ama esse perfume. E eu super entendo porque ele é um perfume realmente comercial. E eu gostei muito, inclusive, quando eu senti ele pela primeira vez, tá? Ele tem mesmo a proposta do Idoli, só que ele é mais fresco. E uma das coisas que traz esse frescor é justamente a nota aquosa. Tanto que a Natura diz que ele é um floral aquoso. Então, ele tem, sim, as notas aquosas. E na minha pele, essa nota aquosa, ela não chega a ter cheiro de calone, tá? Aqui no Puriblix Malve também não tem cheiro de calone. É só a nota aquosa pela nota aquosa. Então, assim, alguns aqui, ó, como, por exemplo, o Kayak Aventura, o Crisca, flores, trazem o cheiro do calone mesmo, que incomoda mais. Outros aqui não chega a trazer o cheiro do calone, mas você sente aquela quase lá. Sabe quando a nota aquosa passou um pouco do ponto e tá quase no calone e aí acaba incomodando? Alguns ali é assim, igual aquosa, por exemplo, tá? É, igual o Love U. Então, você chega quase ali e volta. Então, é uma coisa que realmente incomoda. Aqui eu não sinto calone, tá, gente? Mas eu sinto, sim, essa nota aquosa que me incomoda. E, por isso, ele acabou, o Puriblix, no caso, né, acabou me lembrando o Ilha Completa, tá? Ficou meio na proposta do idole. Só que eu sinto a nota aquosa aqui e aqui eu sinto a nota aquosa, tá? Ele tem nota aquosa e eu sinto a nota aquosa aqui. Então, mesmo sabendo que vocês amam esse perfume, por favor, não me matem. Aparece muito na minha pele. Então, acaba me incomodando. Não é o perfume, não é ruim. O perfume é fresco, ele é elegante, na verdade, tá? Então, é um fresco elegante, né? Pra você usar aí em dias mais quentes, no seu dia a dia e tal. Perfeito. Só que na minha pele aparece essa nota que me incomoda. Então, acaba que eu não uso muito. Ele não é nem perto de um dos meus preferidos aí da linha Ilha, tá? Então, Ilha Completa pra vocês também. E o último que eu vou trazer pra vocês, que também tem essa nota aquosa que aparece na minha pele, é esse perfume aqui, gente, ó. Paris et Moir. Paris et Moir. Bom, enfim, eu não sei muito bem como falo, mas, de qualquer forma, esse é um perfume da Cristaline, tá? Agora é Cristaline. E, deixa eu ver se eu tô segurando do lado certo. Tô. Aqui onde tá o nome, ó. Paris et Moir, tá? Esse perfume, gente, ele é um perfume que me lembrou bastante o próprio Flores da Jafra, né? Cristaline. Me lembrou aquela mesma pegada do Florata Cerejeira em Flor, tá? É aquela pegada Viva La Juice, Ilha Tradicional, é essa mesma pegadinha. Só que ele não é idêntico, mas ele me lembrou. Tem alguns momentos ali que me lembram o Viva La Juice, tá? Só que aqui, na minha pele, na hora que eu borrifo, eu sinto a nota aquosa nele. Então, é uma diferença que, pra mim, assim, é crucial, tá? Pra eu preferir um ou outro. Por exemplo, entre ele e o Flores, que realmente lembra demais o Viva La Juice, eu prefiro o Flores, tá? Esse daqui, ele tem essa nota que me incomodou. Ele é uma delícia, tá? Mas aparece, assim como aparece no Ilha Completa, e acaba não, não, eu não curto muito por causa disso, faz a mesma coisa aqui no Paris et Noir. Ali no Ilha Completa, você imagina um idôlico nota aquosa. Aqui no Paris, você imagina um Viva La Juice com nota aquosa, tá? É mais ou menos isso, só pra vocês terem noção. Não é idêntico, mas é aquela proposta, aquele floral adocicado com nota aquosa, tá? Ele é gostoso, mas a nota aquosa me incomoda. Todos esses perfumes aqui, se não tivessem essa nota, com certeza, eu gostaria muito mais, tá bom? Então, está aqui, ó, da Cristaline Paris et Noir. Cristaline, gente, é com a Tayla, tá? Tudo que eu tenho é da Tayla, sempre compro com ela. Ela tem um preço, assim, super justo, ela é super de confiança, ela tem tanto a loja dela lá na plataforma, lá da Bolsinha Laranja, como ela tem também pelo WhatsApp. Então, eu deixo sempre aí na descrição, qualquer coisa, pode mandar nos comentários perguntando, não tem problema nenhum, eu passo contato também pra vocês, se vocês não conseguirem alguma coisa assim, tá? Mas ela tem o perfume, ela tem decantes. Então, é legal pra vocês conhecerem também a marca aí, porque é uma marca bem, bem legal, eu gosto bastante, tá? Então, está aqui Paris et Moir, que é um perfume que agrada aí a grande maioria, só que na minha pele eu sinto aí essas notas aquosas que eu não curto muito, tá? Mas não é calônia, aqui também não é calônia, é só aquele limite ali, tá bom? Então, está aqui da Jafra Paris et Moir aí, que eu gosto bastante. Cristaline, pelo amor de Deus, eu sempre esqueço, tá, gente? Vou acostumar ainda. Mas foram esses que eu escolhi pra esse vídeo. Se você gosta das notas aquosas ou se você não gosta, é bom você ficar atento aí nesses perfumes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixe aí nos comentários se você curte ou não essas notas, né? Conta aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo, tchau, tchau! 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 Tchau!